Qual é o seu sonho? Pra onde você quer ir? Nadar com quem? Quero ir na Noruega nadar com as orcas no habitat delas. Dos seus semelhantes. Mas por que você puxou esse assunto agora? Porque você tá na piscina, é um momento legal. E eu, pô, eu simpatizo com essa sua ideia, tá ligado? Você não falou que é caro? A gente pode fazer uma vaquinha, tá ligado, velho? Todo mundo merece, não merece, Liminha? Merece o quê? Todo mundo merece o quê, cara? Ué, encontrar, quem quer encontrar, não sei, não é? Tem um programa chamado De Volta Pra Casa, Lada. Tá de sacanagem, né, Liminha? Vou dar, vou dar, vou dar, tomou água azada. Salve, Pastrilli! Fala, velho vamp! Fala, Gal, fala, Pocão. Bom dia. Beleza, um bom dia. Bom dia, Gal, Liminha, BT, velho vamp e toda a galera. É a doença do pássaro que pega no meu Discord. Que isso? Tá tudo mal. Eita, foi mal. Que isso? Que isso? Eu tô formatado. Tá com doença do pássaro no meu Discord, Gal. Mal começou, já tamo com a doença do pássaro, velho vamp. Vai perder, tá tudo ruim, a coisa é dura, é, é, ai, 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 mas tá tudo certo. Hoje tem Imperial, tem Brasil. Ó, tô. E você já zerou esse jogo aí? Primeira vez que eu tô jogando, velho. Mas, ó, por ser minha primeira vez, eu acho que eu tô indo muito bem, cara. Caraca, tá fundo aí, BT, que isso? Olha, eita, filha. Code, BT. Olha a onda aí, BT. Oi. Nossa, ai, caraca. Não vai dar. Ai. Ai, filha. Ai. 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 Eu não consigo, eu não gosto muito de teclado com o LED de aceso, velho. Eu deixava vermelho, antes eu deixava vermelho, Tigrão. Mas aí, um dia eu peguei e falei, que vermelho que é, velho, eu vou atirar tudo. E aí, eu só apago ele, velho. Eu nem sei, cara, eu ganhei um do Marcelo, irmão do Fallen, aqui da galera da Fallen, eu nem sei como desliga, toda vez eu acho que eu tô gastando luz à toa, e ele fica brilhando pra caramba, rapaz. Essa que é a real, ele não para de brilhar um tempo. É, afocão, tem uma, um botão, que eu acho que é na setinha, que tem um solzinho com menos dentro, um solzinho com mais. Tem, tem, tô vendo. E tem um botão do lado da barra de espaço pra direita, que é o FN, Function. Sei. Você aperta o FN, e aí aperta o solzinho que tem o menos pra dentro, menos dentro. Vê se funciona. Olha, agora ele tá todo roxo, que gote. Stefan Mayer, manda um alô pra todos no IA, de Cariacica, Espírito Santo, o Guarapari e I. Cara, é inacreditável isso, né? É porque eu tô deixando pra eu ler, é inacreditável, porque eu imagino que vocês devam escrever assim pra porra do Google ficar lendo e mexer no saco. Buzos é minha arte, porra, porra, porra. Fala em regaça geral na IA de Brasil, você tá em casa, finge que tu é o Zé Pequeno e não deixa subir ninguém, porra, porra, porra. Caraca, cara, me desculpa por não ter ouvido essa mensagem com a voz do Google. Não querem, vamos? Eita! Uma tirolesa, um rapel, ele joga no ar. E aí a galera vem. Ia ser da hora, já tô falando, pega um helicóptero, pô. Tu quer chegar igual o comandante Hamilton? É. Tá aí, jogando, tá aí. Ao vivo tem mais força, joga, ao vivo tem mais força. Jogando ideia. Olha minha, por razões óbvias, você não teria medo de andar de helicóptero com o BT junto com você? É, então, tem essa, né? Mas, então, tem que fazer um helicóptero grande que tenha o limite de peso, BT. Cara, velho, eu vou falar, aproveita, passa a noite, vê o livro do Aritoledo, junta com o Gal. É mais quatro mesesinho que você vai brincar essa brincadeira. Mas não é... O pai tá emagrecendo. O pai tá emagrecendo. É que você é alto, pô. Você é alto, garotinho. Não é exceção de emagrecer. Eu não tô falando disso. Você é encorpado, BT. Eu não tô falando disso. Eu tô falando que você é encorpado, o teu estilo, o teu capô. Se você tivesse que dar agora, Laux, pra quem você daria? Entre os três, velho. Eu acho que o D. Rosenfrey foi mais consistente durante o jogo. Não, você tá zoando. Não deu ter errado, velho. Cara, sabe qual foi a minha lógica? Simplesmente, tipo assim, tem uma unidade ali, tá ligado? E aí tem outra unidade que é a dezena, e outra unidade seria a centena, e outra unidade seria, sabe, mil, outra unidade seria 10 mil. Tá ligado? Isso não, pô, não é possível que isso seja errado. Então 10 mil seria tipo 4? Exatamente. Não, deixa. Não, tô rindo com respeito, tô rindo com respeito. Eu não posso pedir nada. Como é que isso não, como que isso não é o correto, tá ligado? As padrões de humanas, galera, por respeito aí, na moral. A ti, na moral. Cara, eu vou falar, graças a Deus, Spider. Eu tenho uma certa intimidade pra poder fazer um comentário. Nesse momento, eu tenho certeza que estagiário, se não estiver em live, tá vendo esse programa, e ele tá muito feliz. E ele tá muito feliz. Lima, bom dia. Dizem que pornografia degrada a imagem da mulher, porém os que eu vejo não tem mulher. Posso continuar vendo? Olha lá. Cada um com a tupa aí, né? É, eu falo. Aí depois, pô, os cá, o Apoka tilta. O Apoka grita, o Apoka fica tiltado, é. Jair metias no seu rabo. Gal me baniu por causa do meu nick. A gente tá full power. Tá todo mundo aqui de novo, né? Chegando a Irine, a Kari tá aqui, a irmão, todo mundo. Você me desculpa, cara. É foda responder esses caras que não colam nunca, mas é bom pra gente que vê. O dia que ficar 4x0 em qualquer campeonato por obrigação, compete alguma coisa na sua vida, meu amigo. Compete. Comece a jogar para o ímpar, com a sua mãe, com a sua avó, que deve ficar aí te colocando um monte de coisa aí em casa. Compete com ela aí. Semana inteira e quero ver se é obrigação você ganhar 5 jogos seguidos. Gobbi ali, né? Vai dar uma sentada. Taca o livrinho. Êêêê! Não taca o livrinho mais, velho. Ganhando o round, viu, rapaziada? Ganhou o round, velho.